Olá pessoal, seja bem vindo ao meu canal de vídeos. Hoje aqui um equipamento encaminhado pela Tatiane, de Lima, lá de Sorocaba. Esse aqui é um equipamento que o Luiz, Luizinho, comprou aí, Luiz de Interlagos, né? Comprou e pediu pra mim dar uma olhada pra ele, eu vou dar uma olhada. Fazer uma revisãozinha, né? Que é equipamento que ficou muito tempo desligado. Vamos ver aqui. O que eu acho é meio estranho aqui, eu... Vamos ver se tá... Vamos ver como é que abre essa caixa aqui, que eu tô até me apanhando dessa caixa aqui. Estranho. Rapaz, que caixa louca que é essa? Não abre aqui, não abre ali. Vamos ver se tá aqui. Rapaz, está aqui. Ah, rapaz. Tá difícil, hein? Não é não, hein? Oxê, tomar couro de uma caixa, é? Daqui a pouco eu taca o estilete nela inteira, hein? Porque... Vem muito bem embalado, isso sim. Olha. Micropone. O rádio PX CCE 40 canais Rádio AM, né? CCE 40 canais A tampa dele tá bonita, viu? Tá suja, mas tá bonita, não tá arranhado. Tem aquelas danhuras fundas, né? Eu traz um pouquinho enferrujado. Isso normal também, pela idade do rádio. Pessoal, antes de ligar esse rádio, vou abrir. Pra ver como é que tá esse rádio aqui dentro. Esse aqui é o CC1000, deixa eu ver. É esse aqui mesmo, tem um fio ali comigo, tem um fio pra fora ali. Então, antes de ligar, eu quero me certificar que tá tudo ok pra poder... O CCE, né? Tem os amantes do CCE. O parafuso aqui desbastado. Deixa eu pegar uma chave melhorzinha. Mesmo assim, tá trupecando. Então, quando o parafuso tá assim, vou colocar uma fenda e... O alá. O alá. O afuso que tá assim, eu já jogo direito até no bicho dentro aqui. Tiro, depois nunca mais consegue colocar... Coloca ele de volta aí, depois fica dando trabalho pra colocar. Olha... Vê se pode isso aqui. Vamos olhar. Não é preciso, né? Aqui falta um ferrite aqui nessa SFI. O rádio trabalha com transistor 2078. É... Nada mais, nada menos do que um radinho 40 canais. Estão verificando aqui. Marca o diodo. Bacana. Bacana. Então, vamos ligar. Esse aqui é daqueles que trabalha invertido com conector. Também é só pegar e desenverter ali, né? O alto-falante do grande é o alto-falante maior que o rádio. Olha lá. O rádio ligou. Vamos ver se tem recepção. Colocando aqui... A antena. O volume. O... Oita! Deixa eu ver. A bailarina está funcionando corretamente Oi, oi, oi Oi, oi O vque não está dando frequência ou nem potência Olha oi, olha oi Olha, olha oi Olha oi Estou mostrando aqui a escala de 10W Deu Não chegou a dar 1W 1W está aqui 1W Na escala de 10W 1W 2W 3W A potência é ruim, mas é para estar revisando, está tudo bacana, vou avisar o Luiz, provavelmente pode ser capacitor, pode ser alguma coisa, vou estar olhando, mas o rádio está do jeito que o Luiz pediu, depois vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai procurar deixar esse equipamento. Mostrar já do vídeo inicial como é que está a placa, tem um escrito ali na placa ali, está bem original o rádio, bacana, vamos trabalhar no rádio e fazer da potência, colocar um ledzinho super branco e pôr o bichinho para funcionar. Está aí, rádio finalizado, restauradinho, bem bacaninha, conforme ele pediu, deixa eu passar aqui para o vatímetro, passa aqui para a escala de 10 watts, ok? Alô, 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 bom áudio, alô, 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 alô. A gente ficou bem bacana mesmo Tá Vamos colocar aqui no Na antena Vamos Foi sketch Tudo funcionando RF de ganho Mic de ganho Inclusive Retrabalhei a parte de áudio Pra ele dar mais áudio do que o normal Tipo Foi tipo feito um pré de áudio Interno do rádio Pra ele ficar bacana Então ele é isso aqui que vocês vão ver agora Mostrar mais uma vez Potência de 6 watts Que ele é um Transistinho 2078 Alô 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 Modulando constante aí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 15 watts Então ficou bem bacana Então ficou bem bacana O áudio ficou bem forte Tá O rádio ficou Eu tava até agora a pouco falando com os meninos aqui no canal 8 Tio Colucan ali Estão aí Mas eles são muito bagunceiros Mas eles são muito bagunceiros Então não vou nem Luiz O radinho tá pronto Tá ok A bichinho A bichinho Como você pediu Só o PTT Que eu não tenho mesmo O PTT da CCE Eu não tenho Tá O PTT dele Já troquei a espiral Espiral tava ruim Coloquei Coloquei uma melhor que eu tinha aqui E tá top Aí mas O O símbolo aqui CCE Eu não tenho não Tá bom Esta aí 4 pino Bacaninha Radinho Só da RX Né Com o Com o Com o PTT Radinho ficou bem bacana Aí ó Pode Fazer o que você tiver que fazer com ele Aí ó Limpei a frente Tá brilhando aqui ó Espelhando Valeu pessoal Um abraço aí Eu vou agora preparar a lâmpadazinha Pra ele colocar no 8001 Pra pôr junto com o rádio dele Valeu Um abraço pessoal Tchau tchau